A Caixa de Pandora? O que significa isto? Os olhos não te iludem, Kratos. É a mesma caixa que abriste anos atrás. O poder para matar um deus ainda repousa nela. Eu libertei estes poderes quando matei Ares. Não. Preso dentro da caixa está um poder mais forte. Tem estado ausente do mundo. Tudo começou quando Zeus triunfou sobre os titãs na Grande Guerra. Zeus compreendeu que os males nascidos dessa batalha, se libertos, destruiriam o mundo dos homens e dos deuses. Para conter estes males, Zeus encarregou a Hephaestus de construir um recipiente forte para os conter. Medo. Ganância. Ódio. Trancou-os a todos nessa caixa, na esperança que nunca mais infetassem o seu reino. Quando abriste a caixa para matar Ares, alimentaste-te de poderes proibidos. Após descomunhar a tua vitória, o medo tomou Zeus. Mas a chama é mortal. Como posso recuperar a caixa? Com a portadora do seu nome. Pandora? Ela é a chave da destruição da chama. A chave para a nossa vingança. Isto será difícil, Espartano. Uma simples criança não me transformará à Atena. Espero que não, fantasma de Esparta. Para a nossa vingança. Tchau, tchau. 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 Podes ter força bruta, mas falta-te velocidade. Tchau. Tens tido sorte em batalha, Espartano. Mas a tua sorte acaba hoje. O que é que te faz pensar? O que és capaz de apanhar-me? Tchau. 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 E nunca, nunca aprende O deus do sol morreu, por favor! Ajuda-me, deixa-me sair de baixo Não é divertido? Quase espartano, mas terás de esforçar-te mais Não há de ser, mas terás de esforçar-te mais Misericórdia! Que mortal, mandrião! Misericórdia! 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 O que é isso? O que é isso? Eu não serei batido por um mortal Não vai se apanhar O que é isso? 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 O que é isso?